Oi, eu sou a Samira, e hoje faz 5 dias que eu não sou mais gay. Oi, eu sou o Madani, não prometo ganhar, mas vou esforçar pra caramba, porque eu sou ruim demais, porque eu já falo rindo, né? Então é isso, vou tentar. Eu sou o Kaizeira, sou o farpador oficial do Twitter da RedKennies, tamo junto é nóis, vamos pra mais uma batalha aí. Eu sou o Chefão, e me obrigado a sair do quarto pra gravar esse vídeo, eu sou meu. Boa, Chefão! Uau, rindo. Eu sou o Madanza, vulgo Babalu. Eu sou o Moratinho, e o tio Ivo tá acordado. E aí, galera, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu prazer, eu sou o Madanza. E hoje eu vim apresentar um quadro super legal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, tá? É o Tente Não Rir. Eu não tô sozinha, vai ter várias duplas. E, Morato, é o seguinte, você é meu primeiro adversário. Posso dizer que eu sou péssimo nessa brincadeira. Simplesmente eu vou contar uma piada que o aplicativo mandou aqui pra mim, e a gente não pode rir, tá? Ele não pode rir, eu não posso rir, quem rir por último ganha. Vamos começar? Boa. Quem começa, eu ou você? Você. Então vamos lá. Para um cara conseguir ficar com alguém, ele precisa ter meta. Sabe por quê? Por quê? Porque as meta afetam as minas. Nossa senhora, meu amado. Boa, hein? Walter White gostou dessa piada. Manda a tua. Dani, qual roqueiro não usa drogas e nem sacaneia os outros? Qual? O bom jovem. Ele riu, ele riu. Ele riu, ele riu. Ele riu. Falou que não pode dar risa de rir. Mas eu ou ela que não pode rir? Os dois do rir, perdeu. O rir, perdeu. Eu achei que era só ela. Não, ele riu, ele riu. Ah, eu não sabia, tio. Perdeu, vai, vaza. Vem o próximo. Qual inseto que pode ser usado como forma de pagamento? Qual? Borboleto. Essa foi pra quê? Essa foi muito ruim, cara. Muito ruim. Qual é o molho preferido dos fãs de Street Fighter? Qual? Shoyu Ken. Qual é a banda de pagode mais famosa do mundo dos animais? Qual? Ah, dos animes, pô. Bill, 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 Bill. Não, 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 não faz as carinhas aí. Qual é o perfume de um zagueiro ruim? Não sei. Malbec. Essa é muito boa, velho. Tá. Não entendi, Malbec. Qual é a cidade que tem o maior índice de cachorros interrompendo os jogos de futebol? São Bernardo do Campo. Você viu essa daí, né? Lógico. Então vai. Não sei, graças. Qual é o rio mais azedo do Brasil? Tietê. Só limões. Ele é rio, hein? Não, não só aqui, né? É, mas ela tá rio, hein? Só assim, ó. É, não foi ali, ele deu assim, ó. Eu acho que tá tranquilo. Eu acho que tá tranquilo. Vai. Qual jogo de videogame conta a história de um presidente monstro que acaba com os direitos da população? Hum? Qual? Presidente ídol. É boa. Boa. A muda começou a falar e decidiu praticar um esporte radical. Qual esporte é esse? Não sei. Escalada. Escalada, velho. Eu não vou aguentar a primeira, velho. Vai, Jojo. Então, o Jeff não aguenta. Ah, não dá, tio. Se você olhar pra cá, você vai rir. Olha no olho pra uma renda. Você não olha pra mim, não. Ele é muito galã, né? Tipo, ele faz uma cara igual que modelo, assim. Por que o jogador de futebol resolveu treinar na piscina, mano? Não sei. Para melhorar os passos com profundidade. Não sei. Não sei. Não é só essa. Não é só essa. Vai, você dá, né, velho? Tinha dois passarinhos voando. Ele já riu, mano. Já é. Eu quero saber. Você conhece? Mano, não dá. Não dá. Não, deixa em guardar ela, velho. Tinha dois passarinhos voando, mano. E um caiu. Hum. E por que o outro não caiu? Por que um? Frango passarinho, Florent. É lindo. É, dois frangos. Tá ligado. Ah, perdeu. Você ficou, perdeu, né? Perdeu? A gente viu, pô. Meu Deus do céu. Me abençoe agora nessa disputa. Qual é a música favorita dos barbeiros? Não sei. Johnny B. God. Mui. Foi. 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 Doída. Horrível. Horrível. Qual é o filme em que um salgado, salgado, salgadinho, salgadinho, lidera um exército em busca da vitória? Em busca do salgado Ryan? Não. O coração valente. Boa. Boa. Boa, boa. Gostei, gostei. Foi quase, foi quase. Achei bonito. Ah, escalado Ryan foi bom também. Por que que quando a última luta é entre o Ken e o Ryu, o Ryu ganha? Não faço ideia. Essa é muito boa. Tô bom. Por que quem riu por último, o Ryu é o melhor. Boa. Verdade. Já diz o ditado, né? Tira a camisa pra lá. É verdade. É louco. Essa é a baixa calça pra ela. Essa piada foi pra evar. Qual que é o grito de orgasmo? Quais que são os gritos de orgasmo de uma sorveteria? Não. Ai, que bom. Não, velho. Ai, que bom. Mas essa daqui era boa, velho. Não sei se qualquer pessoa, menos você. Essa eu não perdia, velho. Foi um bom jogo. Você errou? Gostei. Você começa. Olha os meus olhos. Gente, aqui é a posição da moto. Tá frio, né? Tá. Preparada? Qual é o carro do cara que faz cinema? O gol. Não. O cineastra. Nossa. Cineastra, realmente. E essa aqui, ó. Você já leu a Bíblia? Manda. Eu? Tá lindo. Você tá querendo rir. Eu tô sentindo. Qual personagem da Bíblia era viciado em exercício físico? O Pôncio Pilates. Quem é esse? Muito ruim. Qual o cantor favorito dos anões? A Branca de Neve. Toquinho. Bora. Uma boa piada. Engraçado que eu queria só frisar que a Samira Cusome, ela faz assim, né? Perto de mim ela faz assim, ela joga assim, ó. Isso é uma piada? Desculpa, eu perdi. Perdeu. Perdeu mesmo. Perdeu mesmo. Que que é isso? Eliminada! 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 Não fazia parte da piada, era a minha vez. Ah, ok. Desculpa. Na próxima mandou essa de novo da escola. Maruco, chefe. Chefe de... É sério. É um canal sério de esportes. Red Kenned's. Ok. Faz o au au au! Qual cantor... Isso é polêmico, inclusive, pode ter processo. Qual cantor usa hack nos jogos? Inclusive no Free Fire. Moçadão. É o Chitãozinho. Qual a semelhança entre o advogado, o pescador e o ki de bengala? Essa você não pode errar, cara. Todos eles resolvem o problema na vara. É uma verdade. É um fato. Qual ex-goleiro foi parar no tribunal? O general. Réu? Tafa? Réu. Réu. Aba Réu. Ele foi para o tribunal? Não sei, cara. Onde são abastecidos os carros dos funcionários da Receita Federal? Posto de gasolina? Num posto de renda. O que é o que é maconha enrolada em jornal? Baseado em fatos reais. Vai ser antiga. Coloca pra Antônia que tentou adotar Jesus Cristo, cara. Pra novitar? Dei me louvar, pô. Qual o barulho que o novinho faz? Eu tive que rir antes porque não pode falar. Não pode falar. Mas aí eu lembrei de outra coisa. Você pode voar. Valendo. Pode começar. Se essa mira te encoxasse, você corria ou ficava? Não sei. Qual o estado que tem o sonho de ser caro? Ser jipe. Não dá, viu? Eu não consigo. As minhas piadas não fazem de humor. Eu achei que ele ia rir dessa vida, cara. Eu juro que eu achei que ele ia rir dessa vida, cara. Você já tá rindo, cara? Tô rindo. Você tá nervoso? Tá suado. Tá suado? Não. Como se diz, meia-noite em japonês. Essa eu acho que é bem... É bem fácil. Como? Meio dia. Bom dia. Busa na área. Japão, meia-noite. Japão, meia-noite? Qual é o planeta que ama a todos? A Marte. Nossa, muito bem. Você sempre faz de alguma coisa antes? Já vem. O que você jogava? Já... Um monte de anos. Você gosta do RP? Uhum. Lá você é bandido? Depende. O que foi? Não entendi nada. O que aconteceu? Não, 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 não. Ele é pra mim, sim. Depende. Tá maluco, é? O que a Foca, filho? Falou para a Foca mãe. O que? Você sabe? Não. Ei, mother Foca. Ele é bom que eu tô no saco. Ele vem com a mão. Ele vem com a mão. Ele vem com o maior cara, isso é engraçado. Ele vem com a boca aberta. Qual é o carro? O mosquito da Denk. Não sei, mano. Aedes, aegypti. Boa, boa, boa. Ó, cuidado. Ó, ó. Isso é foda, hein, mano. Agora é o seguinte, ó. O que é um jovem de 14 anos em Porto Alegre? O Diogo. Essa é boa, cara. Não sei. Um adolescente! Você sabe por que as pessoas usam álcool vermelho? Não. Não? Para ver melhor. Como é, você é idiota sabia, mano? Não é idiota, não, mano. Pode lançar piadas polêmicas? Pode. Pode, mano, né? Pode? Então, mano, esses dias... Eu fui lá na GH da Los Grandes, tá ligado? Eu não. Daí eu tava lá conversando com o Gato, mano. Daí chegou o irmão dele. Daí tirou o tênis e subiu o maior cheiro ruim. Sabe por quê? Por quê? Porque o Al Sato não lava o pé. Nossa, velho. Essa não é essa. Essa não é essa. Elimina o Kai, velho. Elimina, elimina o Kai. Elimina, elimina o Kai. Por quê? Mas eu fui muito ruim, Kai. Tá, eu tentei. Qual é o cantor mais carente do Brasil? Não sei. Não sabe? Não sei, mano. É o César Minotti. César, porra, cara. Minotti. Minotti, porra. Minotti. Por que aquele ator que faz rock'ball boa nunca tá acompanhado com ninguém? Por quê? Porque o Sylvester Stallone. Um pontinho azul no céu. Por quê? Um muro blue. Um muro blue. Tem que ser brato. Boa, né? O que o tio Ivo falou pra uma dança de manhã? O que ele falou? Ganhei. Ah, não. Por quê? Morrado, que negócio que tá sério. Que são vários pontinhos coloridos na Avenida Paulista. Avenida Paulista? Não sei. Os gays. Pode quê? Eu inventei essa show. Tem que ver. Sabe uma coisa que tá doendo muito? Eu tô com o pau pra trás com uma fita, né? Ah, mano. Assim, de muito perto, é engraçado. Eu abri e eu fecho esse vídeo. Você é a mira linda, maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido até aqui. As piadas teve algumas boas, outras ruins. Lembrando que tudo aqui é encenado. São todos artistas, atrizes, atores. Atrizes. Nada aqui é verdade. Tudo aí pelo entretenimento. Então, partiu de agora, já deixa o seu like, comenta, se inscreve. Foi muito difícil. Foi duas horas de gravação. Ah, e o seguinte, se vocês querem mais vídeo como esse, já deixa aqui embaixo, galera. Porque é muito difícil a gente saber alguma coisa pra fazer outra pessoa rir. Então, deixa aí. Deixa piadinha as coisas aí pra ajudar. Pode ser uma cantada também. Eu acho que talvez cantada a pessoa se consulta. Não é, Samira? O like no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal pra ver mais conteúdos nossos dos meninos aqui, tá? Beijo. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.